Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, Monster Hunter World, arco, arco de fogo, de fuego, set misto do Teostra, gama, olha só aqui ó, três peças do Teostra e as duas do Ratalos pra ter o domínio de Ratalos, né, o elemento crítico ali ó, é de fogo então eu tô usando o cinturão do Ratalos mesmo, o nome do Lazuli, né, cara, olha só como é que ficou, set de crítico, vai, encaixou certinho, set de crítico, ataque de fogo 4, exparação de fraqueza, constituição, é o básico, né, do arco é o crítico, o elemento e a constituição no caso, e o resto ali é os disparos normal, potente, energizar mais o arco, olhos da mente, cara, ficou certinho, olha só a afinidade do arco do Anjanath, 20% cara, com um aumento de afinidade só, aqueles outros dois de regeneração ali, tá ali por causa do Arte Tempra de Valhazaki, tá, acho que nem precisava ter dois ali, mas eu também não vou mexer, deixa ali, tá ali o arco do Anjanath, ficou bem legal, vamos descer a porrada com esse arco de fogo aqui, depois eu vou mostrar o Dragão, o Dragão ficou bem legal também, vamos lá então pra porrada, colocar isso aqui, a prova, vamos lá, cara, vamos logo no bicho mais maldito que tem, um dos bichos mais malditos que tem nesse jogo, aqui, que é o Kirin, eu vou no Tempra de Valhazaki, vamos descer a borracha dele com arco de fogo, vou pegar a preparação aqui, e aí Olha o Kirin ali, o bicho demorou pra chegar aqui, tava lá em cima mesmo, porrada nele, porrada na cara do Kirin, ai maldito, o esquema é derrubar ele aqui, tô errando, tô errando os tiros, opa, não era pra fazer isso não, cai Kirin, cai Kirin, caiu, caiu, caiu de novo Kirin, caiu, caiu, caiu de novo Kirin, caiu de novo Kirin, vai deu pra ver, a loucura né velho que tá parada, toma Kirin vai, será que ele cai de novo? Acabou, acabou o mando em par, vamos colocar o temporal aqui só pra, pra evitar o óbito, chega mais, chega mais Kirin, é o peito que vai fazer, nem agora para o ataque? vou abrir, vai burro, eu vou abrir, não é, você vai abato, eu vou abrir, não é, vai eu dar ela, vai abato, Vai Kiri! Tá morrendo! Mói Kiri mardito! Tô na lata! Vai! Pode bater! Tá aqui! Estacaba no temporal! Caiu Kiri! Vai! 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 Vamos lá buscar ele! Vamos lá buscar ele! Mas olha! Cê acha que eu não vou meter uma bomba nos córneos dele ali!? Mas é claro Ai, caralho, morreu Véi, tá muito, muito legal Ficou muito legal mesmo, esse set do Teostra Tá loucura Aí pra arco, pelo menos Agora que eu comecei a fazer As builds, né Eu comecei a misturar ele, porra Eu vou mostrar o arco dragoso, ver como é que ficou Cara, o bicho ficou O bicho ficou top, velho Aí, nem pra vir um pedreachozinho, hein, velho Porra, que que é isso? Vamos ver se é uma joia top Defesa, amolador, tolerância É, uma joia muito boa, né Mas eu já tenho seis Podia ter vindo outra Vamos lá Bom, pra arco, acho que não tem muito pra onde escapar, né Com relação a Com relação a armadura gama São duas partes do ratalus ali Ainda mais de fogo, né De fogo vai ser bem esse padrão aqui mesmo As três peças do gama Da armadura gama E duas do ratalus pra ter o domínio elemental E o melhor cinturão É o cinturão do ratalus Porque ele já vem com dois de ataque de fogo, né E tem um slot nível dois ali E a armadura do ratalus Que tem exploração de fraqueza Quase, acho que todas as builds que eu fiz Ou maioria 99,9% Tem Tem armadura do ratalus Tem um elemento crítico, né Tem um domínio de ratalus É Aí o que eu fiz foi só completar Botar o resto do teostra gama E ficou naquele naipe ali, né Ficou cabuloso, velho Olho crítico, 7 O ataque de fogo encaixou certinho Que é quatro pontos que precisa do Anjanath A exploração de fraqueza Construção na amuleta Vai, isso aqui é o É É o O que o arco tem que ter, né Cara Tipo, crítico O elemental A exploração de fraqueza Construção Pelo bem pra mim, né É o que tem que ter E o resto Disparos normais, ó Isso aqui Se você não tiver Você coloca as joias Que você tem mesmo Cara, vai dar dano Vai dar dano, sim O pessoal também fica muito Focado no esquema das joias Sim, você tendo O arco magnífico aqui Ficar muito melhor Com certeza Mas se você não tem, velho Compleja a construção Por exemplo Tipo, faz um bagulho assim, ó Olha aí, ó Ficou muito cabuloso, né Esse ciclo de construção Você pode ficar spamando, velho A esquiva que fica de boa Ou então você pode até tirar Dois de olho crítico Você pode até tirar Essa grevas aí De Kaiser Se você não tem E usar um Lavaziote Cadê? Ó, um Lavaziote Com tiro disperso Ó, se você não tem Por exemplo Ó, vamos completar ali A exploração de fraqueza Já tá em três O ataque de fogo Três Aí precisa de um ataque de fogo, né Mas a do Lavaziote, ó Ela tem um tiro de espécie potente Se você não tem a joia Aí vamos supor Que você tem um arco magnífico Aí já fechou O disparo potente E o energizar mais o arco, né Fica bem legal Aí você completa Com o que você tem mesmo Vou colocar A joia do salto É muito bom O sensor de esquiva, né Muito bom mesmo O ataque de fogo ali, ó Fica três, ó Mas no arco do Anjanath Ainda fica alto Fica 490 Tá muito bom, cara Sacou? Você pode misturar Com alguma outra parte Enfim Por exemplo Você pode colocar o reforço crítico Se você aumentar um tiquinho dano Aí já variu Ficou legal pra caramba também, cara Ficou ali 10% de afinidade É o arco do Anjanath Ele tem afinidade negativa, né Tirou toda a afinidade negativa Ainda ganhou Colocou Olha, ficou legal isso aqui Ou, se você não quer o reforço crítico Pode colocar Pode colocar Sei lá Coloca a do A revigorante, por exemplo Que aumenta a velocidade Ó Eu só tenho duas revigorantes Surto de vigor Que aumenta Ele acelera volta mais rápido A estamina Pode ser Ainda sobra uma aqui Pra você colocar o que você quiser Pronto, olha lá Ficou interessante também O negócio do arco É ter o crítico ali Ele tem um críticozinho A exploração de fraqueza A exploração de fraqueza Te dá 50%, né, cara Já é bastante coisa O crítico Ficou bem interessante também Essa daqui, ó Uma variação Sem olhos da mente Só tem um arco magnífico aqui, né Vai dar porrada também, cara Vai dar porrada Bom, deixa só a sugestão aí Comentários Crusticas Bababá Vou mudar pra que eu tava usando Tá aqui Essa que eu acabei de usar Pra fazer o Kirin Temptred É bem luz palito, né Vai rapidinho, né Que eu ainda fiquei esperando Mal o tempo Pra ele descer ali Se eu pego ele Já ali embaixo Eu acho que diminui Aí uns dois minutinhos Aí Fazer uns quatro minutinhos Tempo bom Tempo bom Domínio de Ratalos Olho crítico 7 Pá, 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 pá Pá É Bem legal isso aqui Eu vou mostrar o Dragoso A cabulosidade Ó, esse aqui é o Dragoso Dá uma olhadinha Na cabulosidade aqui, hein Caraca O bicho ficou cabuloso demais Dá pra fazer Colocar os olhos da mente Aqui, ó Ó lá Cara, esse aqui ficou muito cabuloso Olha o olho crítico 6, velho Ficou Ficou 40% de crítico base O elemento 550 Com domínio de Ratalos A diferença é o cinturão ali, ó Eu ainda fechei mais constituição Dá pra variar mais ainda Tipo tirar o biotipo aqui Deixar os três de constituição E fazer alguma outra coisa Sacou? Enfim Dar espaço pra muita coisa mesmo Coloquei duas geóis especialistas aqui, tá? Pra deixar o nível 6 ali Ficou muito absurdo mesmo Muita porrada isso aqui, vai Muito crítico E tem tudo De espado normal De espado disperso Energizar mais o arco Olhe da mente Dá pra colocar tudo Constituição Sacou? Então, essa Esse set do Teostra Arte tempreide aí Muito legal pra fazer no arco Muito legal mesmo Bom Tá aí então O Dragoso Eu não vou fazer o gameplay, não É É a mesma A mesma parada É o mesmo Com o princípio da parada Ali Deixa aí nos comentários O que você achou Sugestão Dúvida Crítica Qualquer coisa Deixe nos comentários Beleza? Então Um abração Falou Tchau 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 Tchau